Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jane e hoje eu vou falar sobre o caso do DJ Ives e da Pamela. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Bom, tá todo mundo ciente do que rolou nesse caso, né? DJ Ives foi pego em vários vídeos, batendo muito na esposa dele, na Pamela. Eles têm um filhinho pequeno, então fazia tudo isso na presença da filhinha pequena e depois ainda veio justificando que fazia aquilo porque ela também agia de uma forma incorreta com ele, enfim. Não existe justificativa para a violência doméstica, né? Se você não está mais feliz em um relacionamento, é simples, peça a separação, se afaste, mas não bata na pessoa porque isso é, além de criminoso, é algo que só vai piorar a situação, não vai fazer bem para a criança, enfim, gente. A atitude dele foi altamente condenável. Mas eu quero falar sobre uma situação que eu achei bem interessante e como as mulheres muitas vezes têm dedo podre, né? Nessa situação aí foram ditas muitas coisas, né? Inclusive que a Pamela já teve um relacionamento anterior onde ela também sofria abuso, onde ela também sofria violência. E eu fiquei pensando como a gente repete muitas coisas em nossos relacionamentos, né? Como se você encontrasse o seu ex no corpo de outra pessoa. E o que tem poder de parar isso é a terapia, porque a terapia vai fazer você se entender e compreender o porquê você fica presa a esses tipos de homem. Por que você tem dedo podre? Porque você também tem que trazer a responsabilidade para você mesma. Não adianta só culpar o outro, né? Por que você escolhe esse tipo de homem? Por que você aceita e permanece ficar em relacionamentos onde você é maltratada? Por que você não vai embora depois do primeiro tapa? São coisas muito interessantes que a gente tem que pensar, né? A gente precisa fortalecer o nosso amor próprio. A gente precisa pensar no nosso bem-estar. Quando se tem filhos isso é urgente, né? Porque você não pode criar um filho vendo violência doméstica. Isso não pode ser banalizado. Isso não pode ser normalizado, né? Então, gente, violência doméstica é crime. Se você presenciar, chame a polícia. Porque a mulher, ela nasceu para ser amada, para ser bem tratada. Se o relacionamento não está dando certo, viu que as coisas são incompatíveis, e dizem, cara, pede a separação, se afasta. Agora ele veio com novos áudios, né? Mostrou marcas no corpo dele, o corpo dele estava vermelho nas costas. Agora ele quer se proteger de tudo quanto é dito. Mas nada do que ele apresentar em termos de prova vai justificar aqueles vídeos onde ele sentava o cacete na mulher. Não importa se a mulher provocava, não importa se ele tinha algum tipo de razão. Ele perdeu totalmente a razão quando ele foi para cima da mulher. Porque querendo ou não, o homem, ele também tem uma força física diferente da mulher. Ele é bem mais forte, né? Então, um tapa de uma mulher não pode ser comparado a um tapa de um homem. É diferente. O homem, ele tem mais força por si só. A gente precisa pensar nisso, né? O que faz você estar na relação horrorosa que você está vivendo hoje? Por que não dar o fim? Eu sei que não é fácil. Você precisa de ajuda. Procure uma rede de apoio. Faça terapia. Muitas vezes o ideal é a gente ficar sozinha do que ficar em relacionamentos por aí que não tem nada a ver, só para não se sentir carente, ou só para preencher o tempo, sabe? A nossa companhia tem que ser algo agradável. Você só tem que ficar com uma pessoa quando você sentir confiança, quando você for bem tratada, for bem amada. Caso contrário, fique sozinha. Espere uma pessoa bacana surgir no seu caminho. Uma hora vai acontecer. Mas a gente precisa simplesmente não aceitar ser maltratada. No primeiro grito, no primeiro empurrão, caia fora. Sabe, gente? Porque só vai degringolando. Aí começa com grito, depois empurra, depois bate e depois mata. A gente vê muitas histórias por aí e não é pouco não. Todo dia tem no noticiário uma história desse tipo. Que o cara matou, que o cara foi lá, atirou, matou a facadas, levou para o Matagal. Sabe, você quer fazer parte dessa estatística? Eu espero que não, né? Então tome providência. Saia fora dessa situação. Você não merece passar por isso. Eu vejo tanta mulher linda, mulher maravilhosa, inteligente, independente, com os caras que só judiam. Até quando você vai aguentar isso? Você não nasceu para isso. Você nasceu para viver uma vida plena. Uma vida feliz. Para ser bem tratada. Para ser ouvida. Para viver o melhor dessa terra. Não aceite menos que isso. Você merece um cara bacana, um cara carinhoso, um cara que te ame de verdade, sabe? Que não te traia. Porque hoje parece que está banalizado tudo isso. Violência, traição. Não, não aceite. E o que você achou de tudo isso? Me deixa aqui embaixo nos comentários porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo. Não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui. E inscrever-se. Apenas um clique você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau.